Não me lembro, mas me lembro Aço o tempo esta cruz Aço o tempo esta cruz Que foi veneno a Jesus Pela vida por mim recandou Sim, eu amo a mensagem da cruz Glória a Deus É morrer, eu amo a alma Eu amarei, eu amarei minha cruz É morro, 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 morro Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero ser Eu não estou ouvindo os filhos E sofrer 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 Amém?